Ele nasceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ainda criança, se apaixonou pela música erudita. Depois, derivou para a MPB. Radicado em Brasília, ele hoje é um dos cantores mais celebrados e tocado nas rádios FM do Brasil. E é para contar essa história, a história da música, que eu recebo hoje aqui na minha casa, na Praia de Iracema, Deni. Vou correr todos os discos, teu olhar é um abismo, me julguei. Esse amor não tem juízo, é um amor que não tem preço, tem vício. Agora o tempo não bate a porta, o tempo é veloz, não volta não, atrás de ninguém que perdeu a hora. Vou correr todos os discos, talvez seja o teu abraço abridor. Esse amor diz compromisso, é um amor sem endereço, abenço. Agora o tempo não quer desperdício, o tempo é veloz, não volta não, não sela o amor que perdeu a hora. O tempo é veloz, não volta não, o tempo é veloz, não volta não, o tempo é veloz demais. O tempo é veloz demais, o tempo é por si foraz. O tempo não volta, o tempo não volta, o tempo não volta atrás. O tempo é veloz O tempo é veloz demais O tempo é veloz O tempo é veloz demais Bom demais! Seja bem-vindo mais uma vez à História da Música. Pois é. Afinal de contas, você escreve muito bem suas páginas nesse livro que conta a história da música brasileira. E vou ficar viciado em vir aqui. Seja sempre muito bem-vindo. O vício será sempre meu. É muito bom, muito bom. E recebê-lo. Essa música veloz é um grande sucesso seu. Uma música que é bastante tocada, executada nas rádios FM no Brasil inteiro. Como é que nasce uma composição como essa tão bela, hein? Ulisses, essas pessoas perguntam qual o meu processo de composição, como é que eu tenho inspiração para fazer as músicas. Eu digo que, na verdade, eu acho que é... E muitos artistas falam isso. Cara, é mais transpiração do que inspiração. Porque eu nunca recebi uma música, sabe? Uma coisa de falar, ah, nossa, eu recebi uma canção, eu estava lá pensando e chegou aquela coisa divina para mim. Nunca aconteceu. Sempre foi assim. Tem um tema que eu quero, que eu quero desenvolver. E ele vem, assim, vem de uma maneira até tranquila. Não chega a ser uma coisa, assim, uma coisa mística, entendeu? É trabalho. E eu acho que quanto mais se compõe, melhor se compõe. É um exercício a composição. Porque você quer dizer uma coisa? E quando você não tem a prática da composição, você demora muito para fazer. Agora, depois que você começa a fazer, exercitar isso, é muito mais fácil. Aí você consegue colocar no papel, né? Colocar no violão as tuas ideias. E Veloz foi assim. Mas todas têm uma história, todas têm um motivo, entendeu? De vida pessoal, de coisas que eu observo, assim. Eu não gosto de fazer canções sem história, sem verdade, entendeu? Tem sempre um tudo verdadeiro. É, talvez por isso a música chegue tão bem nas pessoas. Eu acho que pode ser por aí também. Sua primeira paixão pela música foi música erudita. É, eu, em Petrópolis, muito menino, as minhas irmãs, eu acho até que eu já te contei um dia, conversando contigo sobre isso, elas estudavam piano clássico no Conservatório Brasileiro de Música. E uma delas era professora já de piano na ocasião. Então, eu tinha, querendo ou não, que eu ouvi todos os clássicos da música na época, né? Do que ela tocava, de Tchaikovsky, Beethoven, Chopin, Bach e outros, né? E, assim, eu me lembro muito, assim, de Noturno, que era uma música que, sabe, eu dormia com aquilo ali. Então, o meu ouvido teve esse carinho, né, da música erudita. Foi muito bom. Eu tentei estudar piano, estudei um pouco, assim, ainda menino, mas eu queria mais soltar pipa e jogar bola, né? Eu tinha que fazer aqueles exercícios, muita teoria, e eu não queria. Aí eu acabei deixando de lado. Mas sempre tive uma vivência com o piano também, assim, de brincar ali, de tirar músicas de ouvido, né? Então, acho que veio daí mesmo. Meu primeiro contato foi com isso e com as músicas que meu pai cantava, né? As músicas populares da época, né? Daqueles autores super antigos aí do Brasil, e eu ficava ouvindo meu pai. Então, assim, foi uma casa muito musical, né? Apesar de ninguém ter seguido a carreira além de mim, era uma casa que a música fluía bem, sabe? Minha mãe, minha mãe é uma cantora... Rapaz, minha mãe canta muito bonito, afinadíssima. Uma voz educada, naturalmente educada. Tá com 83 anos e continua assim. Quando ela quer, canta bem. Ah, demais. Depois dessa fase da música erudita, você conheceu o Tom Jobim de Javan, Clube da Esquina, esse pessoal todo. E aí, ele contagiou completamente esse movimento musical brasileiro. Como foi essa fase da tua vida? Olha, eu, engraçado, aos 14 anos, eu me mudei. Saí de Petrópolis e fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, foi assim, o meu maior contato, o meu maior... Assim, a fonte começou a jorrar da música brasileira para mim. Porque Brasília, na época, como reunia muitas tribos, né? Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, todo mundo se encontrava em Brasília. Então, tinha essa diversidade cultural. E isso foi muito interessante para mim. E eu tive um acesso, assim, de cara, eu comecei com 14 anos, eu ouvi muito Chico Buarque. E muita coisa é interpretada pela Maria Bethânia. E Caetano Veloso também. E conheci, em 1980, Raimundo Fagner, num show que ele fez em Brasília. Então, assim, eu vi o... Fagner morou lá nessa época em Brasília. No final da década de 70, Fagner cursou a arquitetura lá. Em Brasília, exatamente. E aí, eu assisti um show do Fagner num lugar chamado Piscina Coberta. E eu fiquei encantado com as coisas dele. Depois, eu comecei a colecionar os LPs do Fagner. Tinha tudo, assim, era apaixonado. E, assim, eu depois vim conhecendo Javan e toda essa turma. Ivan Lins. Mas eu fiquei, assim, acho que o meu alicerce musical, assim, de MPB, ficou muito, assim, Caetano Veloso, Tom Jobim, Chico Buarque, Javan, Fagner. Mas, principalmente, esses outros, eu me nortei muito pelo Caetano. Eu gosto muito das coisas que o Caetano faz. Acho que ele consegue uma síntese, assim, da, sabe, da coisa fina da poesia, da maneira de dizer coisas simples de uma forma que eu olho e falo assim, nossa, eu queria tanto dizer isso dessa forma, como é que ele fez aquilo ali, né? É muito bonito. Eu gosto das coisas que o Caetano faz e fez, enfim. Então, eu acho que bebi nessa fonte aí. Eu não sei, acho que minha música nem parece nada com a dele, e nada com a do Chico, e nada com a do Tom. Parece comigo, porque eu nunca compus pensando em fazer uma música. Ah, quero fazer uma música como a do Caetano. Quero fazer uma música como o de Javan. Não, eu faço uma música que eu, dentro da minha limitação, né, poética e harmônica, tenho. Procura dar a sua própria identidade à música. Então, assim, vai nascendo, né? Mas são esses caras aí, principalmente. O que é que você tocava na época desses seus ídolos aí? Por exemplo, o Caetano saía alguma coisa? Saía, se tocava... Eu, bom, eu nunca fui músico da noite, né? Então, eu nunca tive um repertório, assim, como meus amigos músicos têm, que tocam absolutamente tudo, mas eu tocava algumas coisas, assim, que eu gostava, né? Então, por exemplo... Melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cajaraú, jupinho, tamarindeirinho Nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi Cana doce, santo, amar o gosto muito raro Trago em mim por ti E uma estrela sempre à luz Meu trabalho é te traduzir Bom dia, trilhos urbanos Vão passando os anos E eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Rua da matriz ao conde No trólio, no bonde, tudo é bom de ver São Popó do Maculili Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa Não dá pra entender O Apolo e o rio Subá Pena de pavão De Krishna, maravilha Vish Maria, Mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental Trilhos urbanos, gal Cantando o balance Como eu sei lembrar de você Super Caetano Veloso Adoro, adoro, adoro Meu jeito de tocar A música do Caetano Muitos anos sem tocar essas coisas Mas adoro, adoro Daninho, agora você está lançando um EP Com quatro músicas Dentre elas Uma que já não é eleta É um grande sucesso Que toca nas rádios do Brasil inteiro Que eu adoro Alma Nua Interessante que você deu um formato Diferente da versão original Como é que foi a... Pois é As rádios Algumas rádios pediam Pô, eu podia mandar uma versão De Alma Nua acústica Uma coisa tocada em casa mesmo E porque eu toco muito Faço muito show Voz e violão também Então assim Tem que ter esse formato E às vezes as pessoas Conhecem a Alma Nua no CD Com todo aquele arranjo Depois escuta só a voz e violão E o público gosta disso também De ter em casa aquela coisa Pô, ele estava tocando em casa Tocando no sofá Então eu fiz uma versão Que é só violão e voz Mas com aquela mesma pegada Mesmo andamento Tudo do CD veloz Para não descaracterizar tanto Então tem esse presente aí Para as pessoas Vamos fazer o seguinte Vamos passar esse presente aqui Com o público da história da música Já A nova versão de Alma Nua Numa versão acústica Vamos lá Em mim universo paralelo Eu me rebelo avesso Contra o verso Eu abro a porta A rua é meu acesso Uma avenida que alinhava os meus versos Eu me atiro da janela de Alma Nua Eu não tenho paraquedas Pra cair na tua Basta um descuido Tuas boas veias do meu mundo Em cada segundo Um tempo infinito Universos paralelos Tantos gritos Eu me atiro da janela De Alma Nua Eu não tenho paraquedas Pra cair na tua Eu me atiro da janela De Alma Nua Eu não tenho paraquedas Em ti minhas metades se completam Eu dou a mão Você lê o meu destino Eu jogo as cartas Você diz A meta Tua Bússola Rota Dos meus sentidos Eu me atiro da janela De Alma Nua Eu não tenho paraquedas Pra cair na tua Eu me atiro da janela Eu me atiro da janela De Alma Nua Eu não tenho paraquedas Pra cair na tua Eu me atiro da janela De Alma Nua Eu me atiro da janela Vem Pousa sobre mim Deixe incendiar tua tez Brotar o suor Talvez o mistério dos signos Se revele em nós Pousa sobre mim Metade de mim Há tanto pra se dizer Pega esse avião No meu coração Se pode aportar Os medos, os sonhos, os desejos Repousa em mim Que eu estou de alma E corpo no Cantu no Cantu no Cantu no Deixe incendiar tua tez Vem Vem Pousa sobre mim Deixe incendiar tua tez Brotar o suor Talvez o mistério dos signos Se revele em nós Se revele em nós Pousa sobre mim Metade de mim Metade de mim Há tanto pra se dizer Pega esse avião No meu coração Se pode aportar Se pode aportar Os medos, os sonhos, os desejos Repousa em mim Eu estou de alma E corpo no Canto No Canto No Canto 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 No Canto No 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 NU, seu derradeiro trabalho, música que você agora começa a trabalhar nas rádios do Brasil inteira. Lindíssima essa música. Pois é, rapaz, arranjo do Torquato Mariano, também produção do Torquato Mariano, como no outro disco. Com umas feras aí, Marcelo Mariano, Contrabaixo, Tiago Rabelo, Bateria, Renato Fonseca, Teclados. Lindíssima. É, eu tô gostando dela, assim, eu ainda tô me adaptando à música, a gente faz a música, ela nasce, você fica, assim, incorporando, né? Essa é a sua música de trabalho do próximo disco. Olha, é assim, eu cheguei à conclusão, isso é bem pessoal, mas já vejo que outras pessoas pensam da mesma forma. E eu já previa isso há uns 10 anos atrás, a necessidade de você não fazer mais CD cheio, porque o CD ia meio que morrer, né? Com essa coisa da música digital, das pessoas não comprarem mais disco. Então, acaba sendo inviável você fazer um disco de 12 faixas e trabalhar duas, três faixas desse disco e as rádios começarem a pedir. Imagina, escuta, não tem trabalho novo? Eu falo, tenho, tenho, tenho mais de 8 músicas aí que podem ser tocadas, são radiofônicas e vão fazer sucesso. Acredito nisso. Então, eu acho que você coloca muita energia na produção de um disco, faz 12 músicas e usa 3, 4. Isso pensando em mercado, né? Pra mim, não. Vai ser sempre, né? Pelas outras pessoas. Então, eu achei que seria interessante começar a lançar single, lançar músicas. Claro. Porque eu lanço uma música, trabalho aquela música em período curto de tempo, comparando com a produção de um disco inteiro, ou no máximo um EP, porque como eu já tenho tempo que eu lancei o Veloz, eu acho que um EP com 4 músicas vai ser legal, 3 inéditas. Mas a minha proposta é ir lançando músicas, eu não estou mais preocupado, se tem que fechar um CD. Depois que eu fizer 10 singles, aí eu fecho e boto umas 2 inéditas, faço um CD e pronto, fica aquele álbum feito. Muito inteligente da sua parte. E diz uma coisa, você acabou de falar, olha, eu tenho duas músicas de trabalho, 3 músicas, mas tem mais 8 músicas que são radiofônicas. Como é que você, Deni, escolhe qual é o critério que você escolhe, essa vai ser a música de trabalho? Como é que você identifica, você tem um retorno de alguém, de um público específico, e diz, olha, trabalha essa que é boa, você tem esse feeling naturalmente? Olha, a música, a composição da música em si, escolher a música quando ela está só no violão, é mais difícil de você pensar, assim, essa música vai ser a música de rádio. Quando você vê a música arranjada, produzida, às vezes você muda a ideia, não, não é essa aqui, é aquela outra. Porque eu considero, assim, o produtor, o arranjador, ele meio que segundo o autor. Eu falo isso para o Torquato, eu falo Torquato, engraçado, minhas músicas, elas têm outra vida, depois que você põe a mão. Porque você fica meio que o autor dela também, a música é tua. Porque ele dá uma cara para a música, com aquela leitura dele genial, né, e dedicada, porque ele pula dentro da música, sabe, para fazer. Então ela fica de outro jeito. Então, assim, por exemplo, nós produzimos essas três agora, eu imaginei no começo que seria uma de trabalho, depois eu falei, não, vai ser nu. Porque ela já ficou com uma cara, assim, que eu achei que ela ia chegar. E, claro, você escuta a opinião de outras pessoas. Primeiro eu fico, analiso, escuto a opinião de outras pessoas, que eu confio. E pessoas também que não entendem nada de música, tecnicamente, mas que elas dão um feedback que você fala assim, cara, eu tenho que ouvir o que ela está dizendo. Então eu cheguei em nu por aí. E não sei qual será a próxima, exatamente. Pode ser que amanhã eu mude ideia. Eu já tenho uma ideia, mas talvez eu mude. Mas é difícil prever quando a música vai fazer sucesso? Você diz, ó, essa é a de trabalho e essa vai estourar, vai fazer sucesso. Isso é difícil, essa previsão? Olha, a previsão é... Porque, assim, quando a gente lida com mídia, com rádios e televisão e tudo, meio de comunicação, a gente primeiro não sabe se a gente vai conseguir entrar, né? Quando você entra e você já tem uma noção da música... Eu, por exemplo, eu tenho certeza que o CD Veloz tem outras músicas ali que se tocarem vão fazer sucesso, assim como eu fiz a Alma Nua, a Oferenda Veloz, porque elas têm cara de rádio também. E a maneira que ela é construída é uma música para tocar em rádio, ela é uma música para tocar em novela, porque ela tem cara de um personagem, entendeu? Então, assim, eu consigo ver o sucesso da música, mas às vezes esse sucesso é barrado por o meio do caminho, o meio do processo dessa coisa do mercado fonográfico. Por isso que eu digo, eu não quero fazer um CD cheio, eu quero fazer single, e aí aquela ali vai ter que ser um sucesso, ou então não vai ser, né? Mas é a maneira que eu acredito hoje. Mas dá para prever um sucesso, principalmente você conhecendo o mercado de música, ouvindo o que está tocando, você fala, cara, essa música vai entrar e vai acontecer. Você fez sucesso e faz com algumas músicas suas. Mostra para a gente uma música que você previu aí que iria fazer sucesso e que fez. Pois é, Oferenda, porque o CD Veloz nasceu com Oferenda. Quando eu compus Oferenda, eu falei, eu achei a veia, assim, do que eu estava querendo fazer. Eu vinha meio perdido fazendo, eu tinha gravado 18 músicas em Brasília. Falei, vou produzir meu disco. Aí em Brasília eu juntei com mais um músico, mais um outro, chamei um do Rio e não sei quem. Bom, de repente, tinha 18 músicas gravadas e estava uma salada. Porque você, quando não é um produtor com habilidade para aquilo, você começa, você vai botar uma percussão, você vai botar todos os instrumentos de percussão. Você vai botar uma guitarra, você vai falar, não, faz um solo aqui, faz um solo ali, daqui a pouco está uma salada, que a música, a composição some, a canção não existe mais. Então, eu compus Oferenda e falei, cara, essa aqui é a música. E eu começava a tocar Oferenda para as pessoas e todo mundo gostava. E eu mandei um dia para cá, para Fortaleza, antes de trazer o CD, a Liana Garcia, que era a pessoa, que eu nem trabalhava ainda, ela ouviu, me ligou, falou, cara, essa música é um sucesso. Então, o CD nasceu Oferenda. Foi a primeira música que eu sentia, assim, falei, cara, essa música vai acontecer. Nem foi a que tocou mais, mas é uma música... Mostra para a gente aí. Eu quero render teu coração. Não te dar chance, eu quero arder teu coração, povo infinito. Em cada gesto, em cada toque, mesmo que o olhar desfoque, querendo fugir, fingindo não ter nada com isso. E quando atravessar a rua, do juízo não, olha o sinal vermelho. Eu não tenho hora, eu não tenho medo, eu desvendo a rota, do que eu desejo. Eu não quero conter a emoção, minha verdade. Deixo minhas marcas pelo chão, dessa cidade. Faz tantas conferendas, pouso minhas mãos, nas tuas mãos. E quando atravessar a rua, do juízo não, olha o sinal vermelho. Eu não tenho hora, eu não tenho medo, eu desvendo a rota, do que eu desejo. Denis, eu queria lhe agradecer mais uma vez a sua presença na História da Música. Me honra muito recebê-lo aqui na minha casa. E apresentar mais uma vez para o nosso público da História da Música. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Sucesso no trabalho. Eu que te agradeço. E quero te dizer mais uma vez que o seu programa é um dos melhores programas do Brasil. Obrigado. Porque ele vai de norte a sul, ele busca todos os talentos consagrados que ainda estão buscando um lugar a sol. Cara, é muito nobre isso. Eu sou muito grato a você, em meu nome e em nome de tantos outros músicos que talvez não tenham tido ainda a oportunidade de falar a mesma coisa. Obrigado, Denis. Se você está gostando do programa ou não está gostando, fale conosco aqui, dê sua opinião, dê sua sugestão. Obrigado pela audiência e tenham todos uma boa noite. Diante de mim são tantos caminhos e eu nem sei São tantos destinos nesse labirinto que eu De frente pro espelho, reflexos complexos, tudo meu E os meus hemisférios, meus planos etéreos, luz e breu Enquanto o equinócio em mim incide em meu coração Desejos desiguais de noite, paixões, eu não saber por onde ir Sigo a intuição Dos medos, desejos dos monstros que eu crio Só eu sei Maior desafio sair do labirinto que eu Qualquer incerteza me deixa a pele tão febril Eu fujo, eu volto, eu grito, eu calo Sim, sou eu Enquanto o equinócio em mim incide em meu coração Desejos desiguais de noite, paixões, eu não saber por onde ir Sigo a intuição E o não saber por onde ir Sigo a intuição Oh, não Diante de mim Eu nem sei São tantos caminhos Eu nem sei Bravo Bom demais